Olá, boa tarde, alunos do terceiro ano, como é que vocês estão hoje, tudo bem? Sexta-feira, né? Chegando ao final de semana, nós estamos finalizando a nossa semana, graças a Deus, não é isso? Bom, eu quero que vocês peguem aí o livro de vocês, Leis de Artes, abram na página 17, aí nós temos duas questões para que a gente possa debater um pouco, conversar um pouco sobre elas. Na primeira questão tem assim, converse com os colegas e resiste suas observações a seguir. Então, aqui é uma resposta pessoal, cada um vai colocar a sua resposta. Na pergunta tem assim, para criar a pintura Memória 2, né? Que é esse rosto ver cor de rosa, né? E saindo os balõezinhos do cérebro, da cabeça, do personagem. Será que a Yomiju observou alguém rindo assim? Bom, aí é vocês, é algo da imaginação de vocês, o que vocês acham? Não é que ele observou? Será que é? Né? Por que será que ele fez, deu esse nome, né? Na Memória 2. Bom, aí temos uma outra pergunta ainda na primeira questão. Será que a figura se parece mesmo com o rosto do artista? Bom, a resposta está lá mais embaixo aqui, tá? A resposta é que esse artista que pinta pessoas, no caso a figura, sempre dando gargalhadas. Essas imagens se parecem com o seu rosto, né? É uma espécie de auto-imagem, tá? Tá certo? É um auto-retrato do próprio artista, tá bom? Então, é isso. São respostas pessoais de vocês. Vocês podem pegar aqui, né? Só o finalzinho, né? Que são imagens que se parecem com o seu rosto, tá? E é uma espécie de auto-retrato, né? Dele mesmo, é uma figura dele que representa ele. Observe aí na imagem ao lado, na página 17 lá embaixo. Não parece com ele mesmo, ó? Se parece, né? A carequinha, o rostinho. Então, a imagem se parece bastante com ele. A segunda, como ele utilizou as cores e as formas? Tem algo que ele chama a atenção nesta imagem? Bom, também é uma resposta pessoal, tá certo? Onde vocês podem responder de acordo com o que você imagina, né? Que seja, vocês observando a imagem. Bom, aí tem uma parte sublinhada, que é só uma sugestão, que vocês podem estar colocando na resposta de vocês, tá? Que diz assim, né? Da memória, né? Da imaginação. O artista pode ter prestado a atenção, né? No que acontece ao seu redor, tipo, né? Notícias e na vida cotidiana, né? E aprendido a expressar, né? Tudo, né? Tudo isso em sua arte, né? De modo muito pessoal. Por essa razão, né? Escolhe formas, cores e temas, tá? Então, esse artista, né? Yume Zhu, né? Que é um artista chinês contemporâneo, né? Só relembrando que ele participou do Realismo 5, né? O que é isso, né? Pertence a esse movimento, né? Um artista chinês conhecido como Realismo 5. Ele faz figuras rindo, mas há um tom de protesto contra as questões políticas e de consumo no seu país e no mundo. Então, por isso que ele faz esse tipo de imagens, sempre sorrindo ou parecidas com ele, né? É como se fosse para chamar a atenção das pessoas, chamar a atenção dos políticos, tá certo? Bom, então agora eu quero que vocês mudem lá para a página 18, onde nós vamos conhecer mais dois artistas importantes, tá? Bom, então hoje nós vamos ver imagens do imaginário. Lembra que nós estudamos lá no início, crianças, que a gente viu que as imagens podem ser do imaginário, né? Você imagina. Você pode também criar uma imagem. Ou você pode, no caso, tipo, copiar a imagem da sua memória, lembrar de algo e produzir aquilo que está na sua memória, aquilo que você lembrou, tá? Que é o lembrar, né? São as lembranças. E hoje nós vamos observar aí essa imagem a seguir. Estão vendo, né? Um jardim com vários animais. Animais são esses. Vocês conhecem esses animais? São parecidos com algo que vocês já viram, que vocês conhecem? Tem um nome? Bom, essa imagem, a autora, né? A artista deu o nome de A Cuca. Então, aprendam que as imagens, as pinturas, todas elas recebem um nome, tá? Então, esse daqui, o nome dela é Cuca, tá? A Cuca. A Cuca é uma imagem que foi feita pela Atacila do Amaral, em 1924, tá? Então, ela pintou essa tela, né? Tá dizendo qual foi o material, que ela usou óleo sobre a tela, né? E o tamanho dessa imagem é de 73 centímetros por 100 centímetros. É bem grande. Bom, então vamos conhecer um pouquinho aqui da Atacila nesse texto logo abaixo, né? Bom, cada artista cria com base em suas ideias e estilos, né? Ou seja, cada um tem um estilo diferente de criar, né? Mora num lugar diferente, então vê coisas que são diferentes e daí saem as suas obras. Será que a arte imita a realidade ou as imagens criadas pelos artistas podem sair da imaginação deles? Bom, a artista Atacila do Amaral, quando criança, ouviu histórias sobre a Cuca, uma personagem do flocório brasileiro. Veja na imagem como ela criou essa personagem. Bom, então essa personagem aí amarela, bem grande, é a Cuca. A Cuca da imaginação da Atacila do Amaral, tá certo, crianças? Bom, será que é difícil pintar um bicho que a gente nunca viu? Bom, a Cuca é um bicho que ninguém nunca viu, né? Só está na imaginação lá do autor que criou, deu um nome e deu uma personagem, né? No caso, deu vida. Imaginou e deu vida. Mais abaixo nós temos uma imagem da Atacila do Amaral, onde diz assim, Atacila do Amaral nasceu em 1886. faleceu em 1983, é considerada uma das maiores artistas brasileiras. Suas pinturas são coloridas e expressam sua memória e a nossa cultura. Bom, aí nós temos, né, a foto que é um autorretrato dela, né, de Atacila do Amaral. Foi pintada em 1923. Também é uma tela, né, óleo sobre a tela. É de 73 centímetros por 60,5 centímetros. Não é tão grande. Bom, então, fique ligado. Atacila, né, ou Atacilinha e as formas de Patrícia. Temos um livro, né, que mostra aí a Atacilinha. Nesse livro, você vai saber mais sobre as formas geométricas por meio das obras de arte de Atacila do Amaral. Uma forma, né, divertida de conhecer a arte e aprender. Bom, hoje a gente vai ficar por aqui com Atacila, né. Então, a gente viu a obra A Cuca e agora na página 19, nós temos um outro personagem também que faz, né, cria sua arte através da imaginação, tá. Ele imagina e cria. Bom, então aí nós temos, observe a reprodução da pintura a seguir. Olha só, o que é que nós temos aí? Ah, o nome dessa imagem é vaca com sombrinha. Olha só a imagem, não é uma vaca segurando uma sombrinha? Pois é. Bom, então, conhecido mais um pouquinho, uma vaca com sombrinha? Olha só a criança que pergunta. Já virou isso? Bom, ela pode voar sobre uma cidade? Será? Bom, na pintura surrealista do artista Mark Chagall, pode sim, por que não? Bom, então quem é esse cara, né, o que é? Quem é esse cara? Bom, pintura surrealista é uma obra com imagem criada com base no imaginário do artista. São imagens que parecem, né, saídas de sonhos, de um mundo da imaginação, onde tudo é possível. Tá certo? Ok? Bom, então, mais embaixo, né, a gente pode observar que essas representações desse artista de Mark Chagall é uma boa oportunidade, né, para que vocês possam refletir um pouquinho sobre a imaginação, sobre essa representação aqui da vaca, vaca com sombrinha, né? Vocês já imaginaram isso? Criaram uma pintura, um desenho mais ou menos parecido com isso? Ah, muito bem. Então, a gente pode representar, portanto, né, desenhando, nos expressando corporalmente, entre outras possibilidades. Não é assim que a gente representa a nossa arte? Bom, o mesmo sentimento ou ideia pode ser representado de diferentes formas, né? Então, aqui na imaginação da Tarsila, ela imaginou a cuca. Já do Mark Chagall, ele imaginou a uma vaca segurando uma sombrinha, né? Então, logo mais abaixo, nós temos aí, tá? É Mark Chagall. Quem é ele? Bom, ele nasceu em 1887, tá? E morreu em 1985, né? Ele foi um pintor nascido na Rússia. Ele criou imagens fantásticas carregadas com as memórias das histórias dos lugares onde ele viveu, tá? Então, temos aí um autorretrato também, né, do Cavalete, né, de Mark Chagall, 1914, ok? Bom, então, o que eu quero que vocês façam, né? Vocês já conheceram dois artistas que os dois trabalham com imaginação. A Tarsila, do Amaral e o Mark Chagall, certo? Bom, eu quero que vocês façam uma atividade que está na página 20 e 21, tá? Vocês vão desenhar no próprio livro, né? Vão imaginar e criar, né, na página 20. E na página 21, vocês vão inventar uma arte surreal, né, como a de Mark Chagall, tá certo? Então, tchau, tchau!